Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar da eletrização e da força eletrostática. Para falarmos de eletrização devemos conhecer os corpos eletrizados, o que seria um corpo eletrizado? Olha comigo então um corpo neutro, um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente. Um corpo é dito neutro quando a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons são exatamente iguais, ou seja, para cada elétron corresponde um próton. Se esse corpo perde elétrons, então ele passa a ter aí uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons e nós dizemos então que ele está eletrizado positivamente. Por outro lado, se esse corpo ganha elétrons, ele passa a ter uma quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons e nós então dizemos que esse corpo está eletrizado negativamente. Muito bem, esses processos de eletrização que nós vamos ver hoje se aplicam na prática e hoje nós vamos falar de três processos. O processo de eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Vamos começar então com a eletrização por atrito, aquela que você pega dois corpos, esfrega um no outro e nesse esfrega, esfrega você tem um corpo perdendo elétrons e outro corpo recebendo elétrons. Então observem aí na tela a eletrização por atrito. Nós vamos pegar aí um bastão de vidro, um pedaço de seda e nós vamos esfregar essa seda no vidro. Conforme então nós vamos fazendo esse atrito, esfregando a seda no vidro, nós vamos perceber que esse vidro vai perder elétrons, portanto ele vai se eletrizar positivamente e a seda vai receber elétrons, portanto ela vai se eletrizar negativamente. Então nós vimos aí a eletrização entre o vidro e a seda. E sempre aquela pergunta, será que o vidro só vai perder elétrons e a seda só vai ganhar? Na verdade existe uma hierarquia de quem cede e de quem recebe esses elétrons. Existe aí uma série chamada série triboelétrica. Observem comigo então uma parte dessa série. Então nós temos aí a série triboelétrica com alguns elementos, pele de coelho, vidro, mica, lã, pele de gato e assim por diante. Quando você atrita dois elementos dessa série, o de cima sempre fica positivo, o de baixo sempre fica negativo. Por exemplo, quando nós fizemos o atrito entre o vidro e a seda, olha lá, o vidro está lá em cima, a seda lá embaixo. O vidro ficou positivo, a seda ficou negativa. Bom pessoal, essa série triboelétrica então é muito importante, mas você não precisa memorizar isso aí. Você precisa sim de saber dois elementos dessa série, que é o vidro, um elemento que está lá em cima na série e o ebonite que está lá embaixo. Normalmente nos vestibulares aparecem o atrito entre vidro e algum outro elemento, ebonite e algum outro elemento. Como o vidro está muito em cima e o ebonite está muito embaixo, normalmente eles atritam aí o vidro com algum elemento entre ele e o ebonite e o ebonite com também algum elemento entre ele e o vidro. Então normalmente quando é vidro e alguma coisa, o vidro você vai lembrar que fica positivo. E esse outro elemento vai ficar então negativo. E assim também procede lá para o ebonite. Ebonite sempre, quando atritado com outro elemento acima, aí vai ficar negativo e o outro elemento positivo. A não ser então que lá no vestibular também ele te dê um pedaço, uma parte dessa série e aí você então deve lembrar que o elemento que está em cima sempre positivo, o elemento que está embaixo sempre negativo no atrito. Muito bem, um segundo processo de eletrização que nós temos é eletrização por contato. No contato normalmente você vai ter lá um corpo neutro e um outro corpo eletrizado. E quando você faz o contato, vai ocorrer aí uma troca de cargas e nós vamos ter aí a eletrização. Na verdade não seria bem uma troca, né? Porque o corpo que está neutro vai receber ou perder elétrons para o corpo que está eletrizado. Vamos observar então comigo aí uma eletrização por contato. Nós temos aí dois corpos, uma esferinha e um cubo e nós vamos aproximar um do outro e fazer o contato. Percebam então que a esfera está eletrizada positivamente e o nosso cubo está inicialmente neutro. Quando nós fazemos o contato entre cubo e nossa esfera, por ela estar carregada positivamente, ela está precisando de elétrons, está faltando elétrons na esfera. E obviamente aqueles elétrons livres nesse nosso cubo vão se transportar, vão pular para essa nossa esferinha, para os átomos dessa nossa esferinha aí. Muito bem, quando você separa esses dois corpos, percebam então que por perder elétrons o cubo também ficou eletrizado positivamente. Então nós temos aí o corpo que já estava eletrizado, continua com a mesma, com a carga de mesmo sinal e o corpo que agora se eletrizou, no caso o nosso cubo, também se eletriza com a carga do mesmo sinal da esfera. Olha lá, então nós vimos aí pessoal, aquela eletrização por contato, vimos que as cargas vão ficar com os mesmos sinais, os corpos se eletrizam com cargas e sinais iguais, porém as intensidades não serão iguais, porque esses corpos são diferentes. Nós podemos ter uma distribuição uniforme quando esses corpos em contato forem esféricos, metálicos e idênticos. Isso então é um caso particular. Observe comigo então este caso particular aí na tela. Então nós temos aí duas esferas, uma inicialmente carregada com carga positiva e a outra inicialmente neutra. Quando nós colocamos em contato então vai haver a transferência de elétrons da esfera neutra para a esfera eletrizada e ao final então deste contato nós vamos ter aí os dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal e mesma intensidade. E o terceiro processo por eletrização então é o que nós chamamos de eletrização por indução. Veja que agora nós vamos ter um corpo que nós vamos chamar de indutor, um segundo corpo que nós vamos chamá-lo de induzido, não vai haver o contato entre os corpos e para que ocorra esse tipo de eletrização nós vamos precisar de um agente externo atuando aí. Então veja bem, nós vamos ter um corpo que está eletrizado, nós vamos chamá-lo de indutor, nós vamos ter um segundo corpo que será o induzido, então nós estamos supondo que esse corpo inicialmente está neutro e nós vamos ter que para eletrizar esse corpo induzido, um agente externo atuando para que isso possa acontecer. Observe então comigo aí a eletrização por indução. Nós temos aí na eletrização por indução o corpo eletrizado que nós vamos chamar de indutor e o induzido que nós vamos então colocar aí próximo a esse indutor, esse induzido inicialmente está neutro. Percebemos que quando ocorre a aproximação do corpo neutro ao corpo que está eletrizado, ao corpo indutor, as cargas elétricas desse corpo induzido elas vão se separar, ou seja, pela proximidade então do nosso corpo B a este corpo A que está eletrizado positivamente, nós vamos observar que as cargas elétricas negativas do corpo B elas tendem a ficar mais próximo possível do corpo A, já as cargas positivas elas devem ficar do lado oposto, ou seja, o mais distante possível. Contudo se nós afastarmos novamente esses dois corpos a gente vai perceber que essas cargas se juntam novamente e esse corpo B continua, permanece neutro. Então afastando o corpo A do corpo B nós vamos observar que não houve nenhuma eletrização. Para que ocorra essa eletrização nós vamos ter que utilizar aí de um de um agente externo a estes dois corpos. Nós podemos, por exemplo, fazer um aterramento à esfera B, ao corpo induzido. Então nós vamos novamente aproximar o corpo A do corpo B, ocorrerá a separação entre as cargas negativo mais próximo lá do corpo A e as cargas positivas então do lado oposto, ou seja, mais distante ao corpo A. E quando você faz o aterramento ocorre aí um escoamento de elétrons e aí o nosso corpo fica eletrizado com cargas de sinal oposto ao do indutor. No caso então em que o nosso corpo indutor é positivo, o nosso corpo B induzido será então eletrizado com cargas negativas. Percebam que após ter feito esse aterramento você já pode tirar esse fio, né? É muito rápido esse escoamento de elétrons. Então nós vamos ter aí uma subida de elétrons fazendo com que o corpo B fique eletrizado negativamente. Então para que você não esqueça, nós temos aí três processos. Lá no atrito, quando você atrita, os corpos se eletrizam com cargas de sinais opostos e com mesma intensidade. Se um corpo perde 10 elétrons, o outro corpo recebeu 10 elétrons. No contato ele se eletriza com cargas de mesmos sinais. Essas cargas não necessariamente devem ser iguais, no caso então que os corpos são diferentes, só vão ser iguais quando os corpos forem esféricos, metálicos e idênticos. E aí na indução nós vamos ter então os corpos também eletrizados com cargas de sinais opostos e a gente já sabe, né? Nós não sabemos qual é a quantidade de cargas porque houve agente externo atuando aí para que ocorresse o escoamento de elétrons. Então observem essa relação aí do indutor induzido em termos de cargas de sinais positivo e negativo. Olha aí na tela. Olha aí, se o indutor então for negativo, o nosso induzido vai se eletrizar com carga positiva. Por outro lado, se o indutor for positivo, o nosso induzido então se eletriza com carga de sinal negativo. Uma vez que então nós conhecemos agora os processos de eletrização, quando os corpos estão eletrizados, eles podem se atrair ou se repelir. Pode ocorrer uma atração entre corpos eletrizados com cargas de sinais opostos, isso nós já sabemos, e pode haver uma repulsão entre corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Então quando nós aproximamos um corpo A de um corpo B, dependendo da sinalização das cargas desses corpos, eles podem se atrair ou se repelir. A força com que eles se atraem ou com que eles se repelem pode ser determinada por uma lei que foi estabelecida por Coulomb. Então nós vamos observar como é a lei de Coulomb, essa lei que determina a força eletrostática entre dois corpos eletrizados. Observe comigo aí na tela então a lei de Coulomb. Nós temos aí duas esferas, nesse momento aí as duas estão eletrizadas com cargas de sinais iguais, cargas positivas, e nós colocamos essas cargas inicialmente a uma distância de uma da outra. Nós sabemos que cargas de mesmo sinais vão sofrer uma repulsão. E pela lei da ação e reação, a força elétrica que a primeira carga exerce na segunda é exatamente igual a força elétrica que a segunda carga exerce na primeira. E essas forças então devem ter a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Segundo o nosso amigo Coulomb, estabelece em sua lei que esta força eletrostática entre essas cargas é dada pelo produto de K0, que é uma constante eletrostática do meio. Nós consideramos então que inicialmente elas estão colocadas no vácuo, o K0 então é a constante eletrostática do vácuo. Ainda diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas cargas. Então nós temos aí que o módulo da força eletrostática ou o módulo da força elétrica é dada por K0. Esse K0 está multiplicando o módulo do produto das cargas e esse produto está sendo dividido pelo quadrado da distância que separa essas duas cargas. Então para o vácuo, K0, que é a constante eletrostática, é igual 9,10 elevado a 9 N vezes metros quadrados, dividido por Coulomb ao quadrado. Então nós vimos aí a definição da lei de Coulomb, que nos proporciona calcular a força eletrostática através dessa equação força igual K0 constante eletrostática multiplicado pelas cargas em módulo e dividido pelo quadrado da distância. Como é que a gente vai relacionar isso aí no gráfico? Vamos fazer então a relação entre força e distância no gráfico. Observe então como fica a curva que representa essa equação do Coulomb, da lei de Coulomb. Olha lá, nós temos na vertical então o eixo que representa a força eletrostática ou a força elétrica, na horizontal o eixo que representa a distância entre as cargas e nós percebemos que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Portanto, quanto maior a força, menor a distância. Conforme a força vai diminuindo, essa distância vai aumentando. E nós temos aí então uma curva característica de relação inversamente proporcional, que é uma hipérbole. Nesse caso a hipérbole é cúbica, porque lá na equação nós temos força eletrostática inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí no gráfico aparece força eletrostática em relação à distância. Bom pessoal, então com relação a eletrização era isso que nós tínhamos para ver. Espero que você tenha aproveitado bem nesse nosso encontro de hoje. E bons estudos até o nosso próximo encontro.